Música Setembro é marcado pelo mês do idoso E em comemoração, Gaspar vem realizando eventos para melhor idade Hoje, 22 de setembro, a assessoria de assuntos da terceira idade do município Realiza a caminhada pela paz A marcha saiu do clube Alvorada, no centro da cidade E percorreu a rua Itajaí até o ginásio João dos Santos Ponto final do evento Com blusas representando o grupo, cerca de 50 idosos fizeram o trajeto Acompanhados pelo DITRAN e uma ambulância Nesse mês do idoso, já fizemos algumas atividades E no dia de hoje, especialmente, é a caminhada da terceira idade Acompanhando o trajeto, encontramos Ormiro e Amabile Que permaneceram reunidos ao grupo até o final da caminhada Há três anos, o casal faz parte do grupo da terceira idade Está sendo bom, bom mesmo Bem bom, eu gostei Cada vez melhor, parece Para mim vale muito a pena, sempre Porque me faz muito bem a ginástica E a caminhada também, graças a Deus A gente, se não vem, sente falta E isso tem que continuar sempre, né Até devia ser mais do que uma vez por semana Porque a gente sente falta daquilo ali E se eu, quando eu vou na ginástica, me sinto muito bem Ah, aqui tem que participar, né Eu estava falando, nós estávamos conversando agora Os homens não participam, né E muitas mulheres também, mas principalmente os homens, né Ao final do percurso, um lanche foi servido aos participantes da caminhada O mês do idoso segue até seu encerramento no dia 3 de outubro